Temos aqui uma das duas pontinhas, autor da líquida das músicas são desconhecidas, autor do assunto é desconhecido. Ó, senhora, a senhora também é acompanhada. O senhor dá-me as informações à dança. Ó, senhora, mas a senhora aqui, professores, para isso não te saia. É que se um líquido, senão, tem aqui a informação para quem? A senhora quer dizer, aqui na última página tem que um mundo de crescer. Será que é bem, ó? Mãe procura filhas a parecita, vista para a última vez vir para o Navarro. Procura-se, monta-o-viva, e peça-me que faz mal. Porto Rosa era a conta da sua camisa. Mas há para cá os seus pretos estão lá. Há muitos apartes, não precisa. Pessoal, olha, pisto lá. Ó, 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 ok. Tu não dizeste alguma mão que vinhas para aqui? Não dizeste nada que alguém me diz, pisto lá. Olha, vai cantar, vai te ir para a casa de cenário. Vai te paririanas. Olha, 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 olha! Olha, olha, como é que uma pesante é essa, não? Porque é para ver se não há alas? São os jogos para o molho e para o mar. Olha, as músicas e as cantinas são de Parno-Rom. O assunto é de Wally Bollster. E tem 5.50 pessoas em cima desse palmo. Ó, são os jogos da metina da segurança social. E são os outros a me direm depois a mim! Não, não, não! Olha, vem aqui! Como que tu espanhas, ó! Ah, por que eu te sinto a dormir? Por que estás ruim? Ah, o meu tempo está de mal! Estás mal? Sabes? A minha mulher deixou e me sinto a casa assim um bocadinho vazia, mesmo vazia mesmo! Oh, tu sentes a superfalto! Ainda sempre a delas nunca mais! A falta de caldeiro? Sim! Não, eu sinto a falta da mecúria e agora eu vou para lá tarde! Ah, nunca faz! Casamento é a única coisa que eu posso fazer! Ei, pai, tu não sei de si! Tu nunca faz! Porque a gente, quando somos solteiros, somos magrinhos! Sim! E que os casados ficam nos botões! Também não! Eu vou desbloquear porque é! É porque a gente, quando somos solteiros, a gente chega a casa, vai ao frio ruido, arde o frio ruido e diz, Outra vez a mesma coisa, nós vamos para a cama! Vamos casados! A gente chega a cama, volta ao lençol e diz, Outra vez a mesma coisa! E você coloca assim! A gente chega aoie do de quando você mostra seu transporte! Se você coloca a cama, você deixa depois do meu corpo! Ok! É com raça! Deve ser que eu voo correr! A serviçoMiss Chopin! Quem vai십mente do tipo dajeita? Por mais é que falam ela durante o tempo? Ah, logo não quer fazer eu colocar em Deus, ouve? O que é isso, minha Mariana? O que é isso, minha Mariana? Mas tu nunca abordaste na tua vida, tu como é que conseguiste a reforma? Ah, vim de estar malada, vim conseguir a reforma, afelizmente. Mas sabes lá os bolos massa se vale a que fica cantar para aquela gente. E que judeças, Rosalina? Ah, mas não Mariana? Não nos exceta, isto fica só de interagente. Ah, mulher fica a ver mais algo. O que é isso, minha Mariana? Oh, bem, pois esta coisa dos bolos já descobertos e ainda me cortam a reforma de repente. Creio, mulher. Tu fica bem descansada. Cama-me a boca, oh. Não se vai a ver. Oh, indivíduo. O que é isso, minha Mariana? 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 Vim, velho. Ah, ah, Rosalina, Rosalina. Se tu conseguiste a reforma com o bom dos massa se vale, ainda não vou conseguir. E lá amanhã eu vou para o processo de suceder e eu vou conseguir a reforma desta vez, que nem que eu vou a pausaria de junto ao. É porque tem massa se vale para mim, não moeis. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que eu tenho de fazer? Para ficar para a forma verdadeira? Sim, senhora, muito claro. Se ainda ninguém lhe expliquei, eu preciso saber qual dos pontos a senhora está e para que a agência corredou. O senhor sabe os pontos que já há. É toda a minha vida madora. Parabéns de dois superbefeitos. Do nome da agência, senhor, para quem não me lembro bem agora. Mas o meu nome não está do inferno. Eu posso confirmar o que estou a dizer. Ah, senhor, eu rodava tanto da hora e do perfeito. Como nós fostos de três meses. Que eu nunca sequer tive tempo a dar um coelho e ter uma filha como nasceu. Ah, senhora, mas eu estou confundindo a criança, se a mamãe é de força, se a mamãe não é a puta amamentar. Hoje ponho uma cabra. O meu homem cumpriu. Filha de uma cabra malhada de sangraspado. E todos os dias, volta-lhe o Edith. Enquanto eu ficava a perdoar, que a casa tinha que perdoar, o meu homem levava a pequena ao quintal e a cabra fazia o meu corpo. Ah, só com uma cabra. Só com uma cabra. Mas o que é que está? E o que é bem com o quadro sem mamãe diz que foi bem, né? É. Mas eu já não aguento, pois já foi muito. Ah, senhora Cunha, eu disse, se eu ver quantos pontos a senhora está, a te acordar, a forma dos adeiros. Pois, e se eu ver os pontos a que eu não sei é. O que eu sei é que me dói a vida em queigas. E o meu homem, o meu homem está ali baixo de ferro. Como eu não sou o homem vivo. Ah, senhora, então eu não posso o homem entrar? Ah, senhora, mas então eu não posso o quê? A senhora vai ter que sair. Ah, eu vou ter que sair. Então eu vou chamar a culpa. Mas olha, eu vou ter que vá cá, porque ele tem muitos antropos. Só ninguém me deu. Alvarinho, diga aí. O que é bem? Alvarinho, é que o senhor vai falar também. Sério? Como ontem estou deixando 5. Pode ser 5. Pode ser 5. Tenhamos o mesmo, Alvarinho. Pode ser 5. Pode ser 5. O senhor que é o esponho? Marinho, se faz favor. Não, obrigado. Ah, doutora Bala. Ah, mas o senhor casou com uma mulher de trabalho de espírito? Ah, é louco, Marinho. É. Me diga, Marinho, como pode ser antes a sua esposa rodou? É uma boa rodada. É uma... Ah, não estou por uma sorvete. Ah, eu queria que ela se rodou. Porque a rodada fez minhas rodadas umas coisas mais 600. Mas eu não quero. Ah, eu não estou aqui se rodou. Estrante que doia tanto sequer. Quero terá fazer vários. Isso, é louco. Mas eu não posso estar com o carro de doar para o São Pedro. O senhor até comprou uma carga de armamentação na velha cinquente. Ah, eu vou fazer. Essas é que a brinca é uma verdadeira... Mas de pouco marido na velha que a brinca allamos que a nova só vai demorar uma caminheta. O senhor não o encargo está malvando? Não é e se esquece do outro. Pule, viu? Pode ser o meu, óse, senhor. Nós já tivemos a sua esposa já a do ou não do outro? Isso! Que juízo! Isso é da javel e quer bem disseminada! Está bom agora que vai ser aqui de declaração e falto. Mas, senhor, ela disse que é sabe, por lá, um homem, numa escala. Não também não sabe, por lá, com isso aqui é da prudência. Mas como é que ela falou, se ela disse que é sabe, por lá, uma liga poder eu-lhe. Ainda há tia Dias com um truque dó, uma camisa feita quinta, ela se propôs o da água na mão, e eu a te quis comer ali, oh, se puder ru-lo, deve-lhe-lhe. Passa de cor para a poche a pincel Oneeladre open, e não consomem a manga dessa. Aura de quem soubrendu, poema nabo semINADAR na caja da água e de poder aspanol, Alas borra é faltas não, coletNO e isso aqui vocês começam a dormir. A業 völlig prazer, assинеado, mas esse quizás também nas então, não tira-se returns, não Powers. 追ne as ru-las no dia não 이야기 do Miro, devastating... O truígrafo já funciona, fizer os vós mascarantes ou fora essa questão. O que senhora? Ó, passa-me por todos os canjos! Alvarindo, ela quer falar com o gente! Alvarindo, o que é que ela ainda nariza? Fazer para a sección do resto? O se estés e a sección do... Instá-la... Ah, senhora. O senhor se me pegou a dar de forma? De forma? A senhora a calama, o que a caloria é que vai ser se a senhora tem dentro. Ó, ok? É cá nós estamos, está vendo? Vá em que a calama é que estou ok? A Alvahari, como é que aquela máquina vai saber, os sonhos quebrou? O Sigal, explica-me! A máquina era aquela coisazinha que estará preparada para descobrir o tipo E raramente em que se tomará falar. Agora eu vou responder-me lá umas perguntas que o Sr. José fizeram E que era a medida que a vossas lido disseram Lá, que irá máquina para a pizza! Oh, oh Senhor! Essa máquina pode ser muito... muito verdadeira! É uma margem muito que ele! Iê, iê! Graças a Deus, a gente diz bem que tem sempre que você quer e nunca vim! Sério e nunca mentindo, isso é o que há? Sim, sim, sim. Mas só você foi sério e nunca mentindo. Para os outros. É, então digamos lá, quando já nos... Para os outros. Ai, eu sou um dos. Para os meus olhos, para os servos e nascimento. Mas eu já me disse à proposta ao senhor que toda a minha vida me dá! Paaaaaaaaaaaaaa! E o senhor? O senhor diga-me-se raça é verdade o que a sua esposa falou? Paaaaaaaaah, oh senhor, e juro-do-me-a-me a digan-se-dá-s-me a salva-lação Que a minha marigna toda a sua vida me dá! Paaaaaaaaaaaaaaaaaa! Alcarina? Alcarina! Igreja está lá para o semento, que aquilo polígrafo aqui está constantemente. Esta máquina deve ter algo à varia, satanitira. De uma avia? Mas, você é que me tem um grande município de aças. Ó Ex-Mil, mas quem é que me lê? Disse cá não, não. Você é também. Sou eu. Graças a Deus com mais centrados, ele nunca disse me ligar a ninguém. Hum, não sei. Dê-me uma máquina que eu falava. Eu não sou uma atuação de imagem. Está bem aí. Estou tudo bem, você não deixou-me ter um município de aças. Não sei. Deve ter sido uma máxima duração, certamente. Como vai poder? Essa é uma coisa bem eficaz. Olha lá! Já não agarrar tudo. Tudo que estava lá que ia dirigir. Aquilo fuzido, aquilo que tinha que ir atrás. Alvarez, o que é que eu me cheguei? Ah, minha senhora, minha senhora, como me respeita? Minas outras facas, em suma, eu tenho-lhe a dizer que a senhora não tem a direita de receber forma de vida. Olha cá! Alvarez, o que é que eu me cheguei? É que eu tenho a minha... minha Maria Nesta Badeira. Ela sempre foi muito honesta, e muito verdadeira! Ah, vá, senhora, senhor! Quantos bolinhos de massa cevada que o senhor tem? Deve ficar com forma de verdadeira. Ué, mas gostaria da senhora que não há ensino lá? E? E não me vêem para uma boa massa cevada? Pois não me vêem desta pessoa, é? Ah, senhora, a senhora que veja, mas é que não é que está a falar? Se não há nada, o único nó, pois... E já que está com o último, vai me dar um do lado. Oi, mas o que? E, rosnano, você diste a resposta? Você está dizendo sobre o quê? Por que? Você estáicationamente formando, eARRENGES Programo Standal 生-se outro set de paqueles em relação requirements A senhora de DSM local não ganham as ordem Essesl governing os economicos têm as ordens normas Mas os math has falídots Mas você, Há que na máquina estará no estado do meio, o senhor me trouxe de prender. Oh, meu senhor, pega-me-se muito, enteado bem, e prova-me-tá-lo com o senhor. Abaixo de luz. Ah, senhor, a tua máquina deve estar a variar. Aí a hora varieu? É, a senhora a partir de hoje está formada, já começa a acessar mais prontos. Ah, a hora varie, o senhor não há. Ah, a hora varieu. Eu vou distormente à tua senhora. É, eu vou espetá-la. Ah, não, lá. Ah, eu vou amar. Afalmência. A hora varieu, vêm. E aí, olha. Á, Álvaro. Álvaro? Álvaro, alá, viram... Essa mulher, ela só prenda cada arma, não? Dio de jeito! A lenda de mim é que essa o de tu. Ah, óh, 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 óh! O senhor acabou de mais a máquina para ele, xê. Ainda não percebi o que só está a faz a orelha! O senhor sabe o quê? É que eu queria-me fumar para a mão, era isso o meu problema e o que eu queria? Alci, mas eu nunca desculponho o fim de tempo às vezes o suficiente. Alci, e no dia que eu tinha saído, se essa máquina estivesse aí, dava-me um jeito de despertar para ser fumar, cara. Por que eu queria-me um jeito de despertar para ser fumar, eu nunca desculpe 너로 me employe. A CIDADE NO BRASIL 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 É bom Tu vais sentir rings anderen Então e vais ficar com defeito nessa terra nãooquem mal de pé A CIDADE NO BRASIL Ah, sabe, vocês são tapasquim-se. Ah, se pode, não é, se não mordem-se. Ah, não, eu nunca vi da tendecência, nem tanta volta de verdade. Vocês deviam respeitar-se pelo doido. Tal e como eu respeitei os meus votos de castelar. E a dor? E a dor? E a dor? A dor é que tens uma vez que a cargar-se, mas não porquê? Ah, doutor, a tua mena não vê-lhes, querém? Não vê-lhes, querém? Ah, se pode, é que a gente acha? Não se pode, é que a gente acha? E aí, cá são vocês. Ó, nós do baré, a criança aqui para fora, com essa coisa imediatamente. Dizem-se, seu padre, um pouco de prazer. É, com essa coisa foi todo lindo. Afins, entre papos, marido e mulher, e que seja o que a gente quiser, agora é que a gente vá a frente. É? E comenta-vos com todos os estudantes, a vós novos e a vós pais, a que as máquinas adaptarem nesta igreja não entram mais. E aí, comenta-vos com todos os estudantes. E aí, comenta-vos com todos os estudantes. A CIDADE NO BRASIL 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 O do — Aleluia, é que sou a Alba Ali, que é só daqueles pontes infelentes, Doesimendom Que acontecem de que pazes? Está um filme quitujada? Ah, não tamos e olha-lhe este portão, podes treinar? Você está, maracó? Uf, é o meu ideal, não é? É o meu ideal também, não é? Não ia culpar da criança e felizmente. É o que dizer? Se a criança vieses para cá, feitas-te? Não, não, não. Olha, a gente só fazia uma escola à mão. Já te aprendeste a escola à mão? Oh, não, não pois a gente ia receber também. Não se irrite com esse portão de alheio. Os judeus milheiros, os judeus milheiros. Ah, Andorne, Andorne, eu estou aqui a pensar. Ainda me importa saber que o dinheiro do Governo não há dentro. Essa criança que não pode estar a escolher, é bom? E trata-lhe a isto escolher? Ah, moja bonita, tu és uma santa, posso crer? Ah, não estou. Tu és de uma bolada, um império. Eu fui, Andorne. E depois do que a gente vai fazer, há criança e ela é real. Ai, és uma barranca. Oh, 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 Andorne. Ora, Andorne, não é problema. Não é problema. Mas é sempre que respeitei desde que a gente se casou. Tu, tu, Andorne, não tias casar com uma santa há cinco meses. Ah, mas eu não te escuro. Espera a tarde. É tudo que ele, 15 anos atrás, enquanto mandava-se a arregar este mamícola descaramente, e deixo de dizer, António-nos para cá. Eixe-se. E agora, agora vens toda a tonia este homem de ar, e eu a pessoa pegada a criar os rapazes que eu amei. Não é uma pessoa que eu quero. 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 E aí Mãe, mamãe, mamãe! Mãe, mamãe, mamãe, mamãe! Mãe, mamãe, mamãe! Mãe, mamãe, mamãe! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe, mamãe! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe, mamãe! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe, mamãe! Mãe, 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 mamãe! E todos obrigaram a nos deixar A vida tão bem corre e tão defesa Só que a gente nem conta que eu sou Apenas sabemos que ela não regressa E as suas marcas levam-lhes do amor No orgulho e na maldade Perdeu-se tempo demais E no fim chora-se a saudade Em que eu deixo de dar e peda Para pensar É sério Só que a gente está Amém. 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 Amém.